O Inter volta a campo nessa quarta pra tentar recuperar a dignidade após a derrota fiasquenta pro Curitiba no estádio Beira-Rio nesse final de semana. Uma sequência que deveria ser a sequência da confiança contra os times da parte de baixo da tabela. Pro Inter se aproximar do G6, brigar ainda mais por uma vaga na Libertadores 2024, acabou virando nada mais nada menos do que simplesmente recuperar a dignidade contra o América Mineiro. Convenhamos, como eu falei no último vídeo por aqui, é praticamente impossível o Inter conseguir uma vaga na Libertadores 2024. São 11 pontos de distância pro G6 nesse momento. A não ser que ocorra algum milagre, o Inter comece a vencer todo mundo, os adversários da frente comecem a perder em sequência, o Inter não vai jogar a competição continental na próxima temporada. E o técnico Eduardo Cudê tem diversos problemas pra montar o time contra o América Mineiro. São quatro desfalques no time titular. Primeiro deles, lateral René, com lesão na coxa, fica fora por até quatro semanas. Com a ausência dele, quem deve ser titular é o Dalbert. O Inter também teria o Tauan Lara como opção, o Tauan Lara que chegou a ser escanteado. Eu já falei sobre isso por aqui, devido a alguns problemas também extracampo, problemas com peso. Mas Tauan Lara tá na seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Então, Dalbert deve ganhar uma sequência na equipe titular. Outro que tá fora é Vitão, expulso no início do jogo contra o Curitiba. Igor Gomes e Nico Hernandes vão acabar, então, brigando por essa vaga. Johnny também tá suspenso, não atua naturalmente a tendência de que Rômulo inicie no time titular contra o América Mineiro. E por último, Maurício. Disputam a vaga ali Pedro Henrique e Depena, jogadores com características bem diferentes. Um dos dois vai jogar no lugar do Maurício diante do América Mineiro. Mas nem tudo é notícia ruim, o Inter também tem retornos. Tem retorno de Gabriel Mercado, que cumpriu suspensão contra o Curitiba. E também de Wanderson, que fez uma falta danada. Incrível como o time perde qualidade ofensiva na ausência do Wanderson. Um atacante que não faz muitos gols, nós já falamos sobre isso por aqui. Mas ele é essencial, um exímio quebrador de linhas. Um jogador de muita velocidade. E que auxilia muito o Ener Valência ali na frente. Enfim, amanhã é vitória ou vitória. Independente de quantos reservas devam atuar. Independente de quantos desfalques o Inter tenha. É obrigação vencer o América Mineiro. Lanterna do Campeonato Brasileiro no estádio Beira Rio. E desde já, de coração, eu parabenizo os torcedores que irão nessa partida. De verdade. De coração. Porque depois de uma derrota fiasquenta, diante de 35 mil torcedores pro vice-lanterna do Brasileiro, estar novamente no estádio Beira Rio, ainda mais em uma véspera de feriado, é coisa de guerreiro. Então já parabenizo desde agora. Também quero falar contigo sobre David, o atacante dos 11 milhões de reais da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Talvez a contratação mais questionada pela torcida da atual gestão. E eu já falei em vídeos anteriores dos planos do Internacional pra este jogador. O Eduardo De Conto, do Globo Esporte, trouxe uma informação importante em relação a David. Porque, como havia informado pra vocês, o Inter não tem interesse em renovar empréstimo do jogador com São Paulo. O Bahia também, inclusive, queria um empréstimo e o Inter descarta um novo empréstimo do jogador pra qualquer outro clube. Mas, conforme o Eduardo De Conto, o São Paulo fez uma proposta de compra de David. Um milhão e meio de euros. Aproximadamente, ali, oito milhões de reais. Que também foi recusada pela diretoria do Internacional. E quem acompanha o canal por aqui, quem acompanha todos os vídeos, maratonos, conteúdos, como eu costumo dizer, sabe, que eu trouxe informação há algumas semanas, de que o Inter tem planos pra David. E pretende dar uma nova oportunidade pro atacante no gauchão do próximo ano. É um jogador com características que agradam o técnico Eduardo Cudê. E o empréstimo dele pro São Paulo foi visto com bons olhos pela diretoria do Internacional. Diante disto e por isto, o Inter não quer emprestar o jogador novamente. E pra vender, só se for por um valor bem mais alto do que estes oito milhões de reais. Então, o Inter recusou duas propostas do São Paulo. A primeira delas, de um novo empréstimo, descartada totalmente. E a segunda delas, de uma venda por um milhão e meio de euros, valor considerado baixo pro Internacional. Então, David, repito, deve receber oportunidades novamente no Campeonato Gaúcho de 2024. E antes da próxima informação, um convite especial pra ti, colorado. Tá gostando do vídeo? Não conheceu o canal? Quer tá sempre muito bem informado? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Muito importante clicar nesse sininho aí do lado, que tu não perde nenhum conteúdo novo, nenhuma informação nova por aqui. Bom, e eu encerro esse papo contigo falando sobre Enervalência, o jogador que veio pra ser o grande artilheiro do Internacional. E tem feito, sim, muitos gols. Gols importantes, inclusive, como os casos dos gols contra o River Plate na Libertadores, contra o Bolívar na Libertadores, mas acabou ficando muito marcado pelos gols perdidos contra o Fluminense, infelizmente, na eliminação do Internacional. E tem muitos colorados já pegando no pé do Enervalência, devido ao número de oportunidades que ele vem perdendo. Sim, tem feito gols, mas também vem perdendo muitas oportunidades de gols. E o site Sofá Score, que faz os scouts dos jogadores, os números de jogadores do mundo inteiro, fez um levantamento, que mostra Enervalência, inclusive, à frente de Haaland, a badalada estrela do Manchester City. O levantamento é o seguinte, número de chances claras perdidas de gols nos últimos dois meses. E conforme o Sofá Score, Enervalência é o jogador que mais perdeu chances claras de gols no mundo inteiro nos últimos dois meses. Conforme a base de dados deles, Enervalência perdeu 18 chances claras de gols neste período, então, de dois meses. Atrás dele, tem Haaland, com 17 chances claras perdidas de gols. Só que aí entra num ponto importante, porque tu talvez esteja já vendo o copo meio vazio, pensando, pô, como é que perde tantos gols? O cara que veio pra ser o artilheiro do Internacional. Mas tem outro lado nisso, e não à toa, o Haaland aparece na segunda posição com 17 chances claras perdidas. E a gente tá falando de um dos maiores artilheiros do futebol mundial. Enervalência só perde tantas chances de gols, porque as chances estão sendo criadas. E porque ele está quase sempre no lugar certo, na hora certa. Então só perde um número tão elevado de chances claras de gols, quem tá ali no momento certo pra finalizar. Sim, Enervalência, ao meu ver, tem que caprichar um pouco mais. Tem perdido, sim, chances claríssimas de gols. Mas por incrível que pareça, até esta estatística mostra a qualidade do atacante colorado. Mostra que, se ele perde tantos gols, é porque ele está criando muitas chances claras de gols. Tem que caprichar um pouco mais, mas é inegável. É um atacante de enorme qualidade. Não à toa, nos últimos três jogos do Inter, fez quatro gols. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido já a comentar aqui embaixo, de praxe, como de costume. O que é que tu tá achando de Enervalência? E David, merece mais uma chance no Internacional? Ou não merece? O Inter tem que mudar de ideia e emprestar ele pra algum outro clube. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!